Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, quer ter mais seguidores no teu Instagram de uma forma bem simples, prática e muito simples? Então olha só, vou mostrar pra você hoje uma extensão um robozinho que vai te ajudar a fazer isso assim, num piscar de olho com você conseguir muito mais seguidores pro teu Instagram, tá? Então fica comigo até no finalzinho desse vídeo que é muito importante todas as informações que eu vou te passar, vou te mostrar como é que utiliza ele, tá? Então bora lá, vamos ver, depois da vinheta aqui, vamos falar um pouco mais sobre Olha só, antes de eu falar sobre essa extensão e mostrar pra você o robozinho aqui, quero te convidar a se inscrever no canal se você gosta de marketing digital, tá? Redes sociais, programas e também renda extra que aqui em todos os assuntos aqui a gente comenta aqui nesse canal, então se algum desses assuntos aqui faz sentido pra você você gosta, tem interesse, se inscreve, tá? Se inscreve aí, clica aí embaixo no botão de se inscrever vermelhinho ali e não esquece também de ativar as notificações, senão eu faço os vídeos e você acaba às vezes nem percebendo que saiu um vídeo novo acaba perdendo esse vídeo aí, tá? E de repente faz muito sentido pra você, era um vídeo importante Vamos lá então, vamos lá pra tela sem enrolação, vou mostrar como é que você utiliza essa extensão, tá? Vamos lá Muito bem, muito bem pessoal, olha só Chegamos aqui então, essa aqui pessoal é a extensão, é o robozinho aqui, é o robô da automação Likebot tá? Então sugiro que você leia aqui todas as informações, porque tem aqui ó ó, evite bloqueios, tá? Então muito importante, ó ali ó, limite intervalos de interações no mínimo de 40 segundos faça aqui o máximo de 200 interações diárias, evite usar o Instagram durante as interações e respeitando os limites não tem chance de bloqueio, muito legal tá? Então olha só, bacana, tá aí ó aqui a gente tem aqui ó, umas opções, né? Que você pode tá visualizando, ó limite na fila 50 aqui vocês tem as configurações depois pra mexer, tá? Então olha só, aqui nas configurações também vocês podem deixar como tá, não precisa nem mexer nada aí, tá? E olha só, vamos lá você vai clicar aqui pessoal, a primeira coisa, você vai clicar aqui em ocultar pra você fazer o login aqui ó você tem aqui ó, curtir as últimas fotos deixa uma ó, foto quando seguir a opção de seguir, você tem aqui a opção de seguir deixar de seguir, apenas curtir tá? Então olha só então vamos fazer o que aqui ó, curtir 10 deixar tudo assim como tá e você clica em ocultar clicou em ocultar você vai fazer aqui o login com a tua conta tá? Na conta do Instagram ó no caso a minha já tá, tem uma conta logada aqui já né, mas você vai logar com a sua conta tá? E aí pronto, beleza já vai dar pra usar aqui a ferramenta, vou abrir novamente ela aqui tá? Já tá logado aqui nossa conta beleza, então aqui ó pessoal, olha aqui então o que que acontece? a conta pode ver que já tá logada aqui ó tá? Se não aparecer pra vocês aqui que não tá logado você vai clicar em ocultar e aí ele vai abrir a opção ali pra vocês fazer o login com o Instagram tá? deixa eu até clicar aqui ó, e vou deslogar pra vocês ver como que funciona abrir a extensão aqui pessoal, tá? Eu abri a extensão aqui e ó, não tá logado tá? Não tá logado nada agora eu vou clicar em ocultar e olha aqui ó, vai pedir pra logar tá? se aparecer isso aqui pra vocês a tentativa em comum vai receber por e-mail ou um código pra você, tá? então simplesmente se clica em enviar ou pro teu celular ou para o seu e-mail o qual tá registrado na tua conta do Instagram, tá ok? isso pode acontecer é muito normal pronto pessoal ele conectou aqui com a conta aqui ó tá? e é a seguinte forma que eu vou explicar pra vocês aqui ó às vezes pode ser que ele já conecta normal ali não vai te pedir é é login, nada pra confirmar não vai te pedir código por SMS nem por por e-mail, tá? normal mas se pedir também é bem normal isso é bem é por questões de segurança mesmo da rede social o que que você vai fazer aqui pessoal? vamos sublinar aqui você vai pesquisar um público que você deseja é ter seguidores daquele nicho, tá? no caso no meu nicho eu vou colocar aqui marketing é marketing digital tá? opa digital tá? eu porque eu quero pessoas que seguem outras pessoas que trabalham nesse ramo de marketing digital você pode escolher pessoas que estão no teu nicho se você é uma cabeleireira é trabalha com área fitness emagrecimento é qualquer atividade qualquer ramo de atividade que você trabalha você vai procurar algum profissional naquela área porque claro que tem quem segue aquele profissional lá é porque trabalha no mesmo nicho certo? então olha só vou pegar aqui por aqui no primeiro lugar aqui vou pegar qualquer um aqui vou pegar esse aqui só como exemplo perfil bem bacana ali bem legal e eu quero pegar eu quero eu quero seguir as pessoas que estão seguindo esse perfil que trabalham na mesma área que a minha porque provavelmente essas pessoas que eu vou seguir elas vão ver que eu também trabalho com marketing digital e vão estar me seguindo também o que eu vou fazer então pessoal aí você clicou novamente aqui apareceu voltou aqui a gente já escolheu lá o perfil do qual a gente quer e a gente vai fazer fazer o que? a gente quer seguidores e que a gente quer o que? marcar as últimas fotos a gente quer que ele curta a última foto a última publicação que essa pessoa fez tá? então olha só vamos deixar seguidores aqui seguir né? que a gente quer seguir você tem a opção também de deixar de seguir e apenas curtir carregar quem seguiu a pessoa no caso carregar quem segue você tem a opção de carregar quem está seguindo ela também você pode também tem a opção aqui de carregar aprovação de pedidos para seguir quem ela aprovou os pedidos de aprovação quem está seguindo ela ela aprovou e carregar comentários quem comentou no perfil dela tá? então nesse caso aqui a gente vai fazer o que? a gente vai carregar quem segue ela pra exemplo eu vou usar essa opção aqui você tem outras opções aqui bem bacana também tá? ó então a gente vai clicar aqui em carregar quem segue ela pra nós né? e aqui você deixa assim não precisa mexer deixa assim ele já carregou rapidão aqui todas as pessoas aqui todas não né? o limite a gente deixou aqui 50 ó se você quer buscar mais pessoas que seguem essa pessoa ali no nicho que você buscou você tem que colocar aqui ó você pode colocar 100 200 mas lá no início observação lá no início do programa mesmo ele já diz pra você trabalhar com o segmento do máximo 200 então utilize o máximo 200 aqui vá por partes pra não ter problemas então olha só você vai clicar simplesmente aqui agora em iniciar fila olha aí ó ó já começou a seguir essa pessoa aqui ó seguindo e já curtiu essa postagem aqui dessa pessoa tá então ele já começou já tá seguindo essa pessoa aqui e curtiu a foto dessa pessoa aqui essa pessoa aqui é improvável que ela segue essa outra pessoa aqui porque é um ramo que tem que essa pessoa que tá seguindo tem interesse tá e ela vai ver o intuito de eu tá seguindo essa pessoa aqui e curtindo também o perfil dela é porque eu vou chamar atenção nessa pessoa ela vai visualizar o meu perfil e se o meu perfil é um nicho que agrada a ela e que ela também tem interesse ela também vai me seguir e é assim que você consegue e começa a aumentar os seus seguidores do nicho teu tá ok então olha só vamos aguardar aqui pra ver aí ele vai curtir e vai seguir no caso mais uma pessoa e vai curtir também você pode deixar isso ele trabalhando aí e olha só eu tenho várias coisas aqui ó muitas abas abertas aqui pessoal e eu poderia agora ficar abrindo qualquer outra aba aqui tá pra trabalhar aí eu posso estar trabalhando deixando ele aqui trabalhando e tá funcionando só uma observação que lá quando você vai ler lá diz que você não deve abrir teu Instagram mexer no seu Instagram aqui no computador enquanto ele está trabalhando ó podem ver seguindo e agora já tá seguindo mais uma pessoa aqui e vamos ver aqui embaixo olha aqui já curtiu essa foto aqui também desta pessoa tá então ele vai seguir as pessoas e vai curtir também a última publicação que ela fez ou seja o bom ele tá curtindo a última publicação que ela fez porque chama muita atenção certo então pra vocês entender bem aqui enquanto ele vai trabalhando só pra recapitular pessoal o intuito desta ferramenta aqui é fazer o que é você buscar uma pessoa né ali você vai digitar aqui em cima um nicho que você trabalha você vai pegar um perfil que é da mesma atividade que você trabalha também e vai seguir as pessoas que seguem esta pessoa pra que o intuito que elas sigam você também olha só a pessoa acabou de seguir mais uma pessoa aqui tá em breve já vai agora curtir também o último a última foto desta pessoa tá e assim ele vai começar vai ficar trabalhando aqui pessoal vai fazer isso com todas essas pessoas vai ficar agora aí trabalhando e curtindo a foto de cada uma dessas pessoas e também claro vai seguir as pessoas tá então se deixa a ferramenta trabalhar aí que ela vai trabalhando sozinha ela fica piscando assim pessoal normal porque tá trabalhando tá então essa é a função essa é a ferramenta esse é o robozinho de automação aqui like bot é assim que ele funciona tá ok esqueci de falar aqui pessoal olha só antes de finalizar claro acabou também de seguindo mais um aqui tá e quando você não tem mais interesse você acha que agora chega não quero mais fazer não quero mais você clica aqui em parar ó clicou em parar pronto já finalizou as tarefas você pode tá fechando aqui ó quer dizer pode deixar aqui ó você clica aqui ó pra você abrir teu instagram ou clica aqui pra abrir a ferramenta tá a ferramenta vai ficar aqui você clica pra abrir ou pra fechar tá então pode abrir teu navegador continuar trabalhando trabalhando normal beleza muito bem pessoal espero que tenha gostado desse robôzinho aí essa ferramenta bem bacana uma extensão que pode te ajudar a conseguir muito mais seguidores aí pra você tá então olha só vai tá ali no site subindo vendas acessa lá se você quiser conhecer mais ferramentas aí robôs cursos e tudo mais tá ok dá uma passadinha faz uma visita no site lá vou deixar na descrição do vídeo beleza então quero agradecer que você assistiu o vídeo até agora aquele abraço e até mais tchau tchau